Olá, eu sou o Luzildo Santos, repórter do jornal Miriense Online. Hoje eu estou em frente à Delegacia de Polícia do município de Garapemiri, Nordeste Paraense, onde a nossa equipe de jornalismo foi acionada pelo agricultor miriense, produtor rural e também faz parte do CODEMA, Conselho de Meio Ambiente de Garapemiri, e acionou a nossa equipe de reportagem para fazer uma denúncia. Senhor, qual a denúncia que você gostaria de fazer? Bom dia. Bom dia à sociedade miriense, à sociedade paraense, ao todo o povo brasileiro. Bom dia ao Jornal Miriense Online. Eu fiz essa denúncia, estou fazendo aqui no caso. É assim, eu sou produtor rural e tenho uma propriedade, com identificação, o nome SITMMK12, as mais direitas do Rio Meru, na comunidade Santa Helena. Essa propriedade eu ganhei dos meus pais em 2000. E nesse caso, desde quando eu ganhei essa propriedade, eu estou sendo privado de exercer minha atividade profissional na área. Então, nesse caso aí, eu venho lutando, 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 para reconstruir tudo de novo. Onde há uma grande perseguição no exercício da minha profissão. Porque eu sou privado de trabalhar na própria propriedade, onde eu vivi minha infância, minha adolescência. Ou seja, hoje em dia eu tenho uma filha para dar o que comer, que tem 10 anos. E tudo que eu faço para realmente desenvolver lá o meu trabalho, eu não consigo. Eu já vim muitas vezes na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Eu já até pedia um número de vezes que esteve aqui na delegacia. Foi bem atendido, sim. Já saiu daqui da delegacia um processo criminal contra a família lá, que é da Dalva, Cadoso Silva, Moctó, Bota Fora e Dalvina. São essa família que fico perseguindo a minha atividade profissional dentro da propriedade. Então, eu quero que as autoridades do município tomem providências cabíveis. Por quê? Eu estou até pensando que pode vir a acontecer algo trágico lá. Por quê? Se hoje eu estou perdendo 600 quilos de adubo no maçom que teve muito degradado mesmo, criminosamente, lá na propriedade, aí é a minha vida, a vida da minha filha. Como é que fica? Porque as ameaças são constantes. É a gente chegar lá, exercer atividade, a gente sobe para plantar e eles vão cortando tudo, jogando na água. Então, a nossa reivindicação em questão que as autoridades tomem providência já é contra a nossa integridade física. Por quê? Ela está fugindo do controle. A gente sente que lá, se não ter uma ação contra o crime, que é crime dentro da propriedade, é o patrimônio privado, porque lá eu tenho CNPJ também. Eu sou microempresário agrícola. Eu tenho uma empresa, resistindo na Receita Federal. Então, a gente está temendo realmente acontecer algo trágico lá. Por quê? A propriedade é minha. Eu não vou abrir mão da minha propriedade para ninguém. Para ninguém mesmo. Eu acho que bem claro aqui, a propriedade em M.M.C. 12 é minha, que foi doada pelos meus pais. Então, eu não vou abrir mão da minha propriedade. Por quê? Eu sou produtor rural. Eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou funcionário público, nem municipal, nem estadual, nem federal. Então, eu tenho que fazer o quê? Exercer a minha atividade rural. Então, eu fico indignado, porque são anos e anos que a gente vem, faz o boletim de ocorrência. Lógico, já está processo no fórum, sim, mas não há, sabe o quê? Uma diligência para ir lá, para fazer a condução coercitiva dessas pessoas que cometem crime. Porque ninguém pode acusar ninguém de crime se não tem prova. Mas eu acuso, eu acuso a Dalva, Moctó, Bota Fora e a filha dela da Alvina. Agora, por quê? Porque eu tenho prova do crime. Que fique bem claro isso, que ninguém tem o direito de acusar ninguém sem prova. Mas eu não, eu tenho a prova do crime, eu sou a vítima, você entendeu? Então, por isso que eu vim aqui, tomei essa iniciativa, você entendeu? Já agradeço o Jornal Minência Online. Espero realmente uma resposta, uma resposta como que as autoridades, o promotor de justiça, age em conjunto com o Conselho do Telar, com o Poder Judiciário, porque eu tenho uma filha para dar o que comer. Eu já fiz a notificação para o Conselho do Telar, que a minha filha, ela não come nada do que vem de lá, porque eles roubam tudo. Açaí é furto todos os anos, você entendeu? Todos os anos eles são furtados, o açaí. Você teme contra a sua vida, da sua família, você acredita que a sua vida está correndo perigo? Pode falar. É, com certeza. Os dois profissionais que foram lá comigo, tá? Eles, inclusive, me aconselharam, porque eles são pais de família que nem eu, você entendeu? Tem filho que nem eu, me aconselharam. O nosso conselho para você, como proprietário dessa área, é... Tome as providências cabíveis com as autoridades, principalmente a segurança pública. É, porque nós não vamos trabalhar para o senhor, porque aí há uma ameaça contra a sua integridade física e a nossa também. Ou seja, o profissional foi para ganhar o pão de cada dia e ele abriu mão. Por quê? Porque se agravou. Então, ameaçaram os dois profissionais também. Você entendeu? Tanto é que eles não subiram mais na propriedade. Então, é lógico que a gente está cobrando do sistema de segurança pública providências cabíveis e de caráter emergencial. É, emergencial. Porque eu sou proprietário e eu circulo dentro da área. Então, veja bem, hoje, hoje, eu corro risco de vida, sim. Corro risco de vida. Por quê? Se ameaçaram o profissional, ele é contratado por mim. Imagina só eu que sou proprietário. Porque eu não tenho que pedir de senso para ninguém para entrar na propriedade, porque ela é minha. Então, há um risco, sim, contra a minha integridade física, dentro da minha propriedade e também da minha filha. Porque ela pode ir lá, ela tem o direito de ir. É meu, é dela. Você entendeu? Então, há esse risco, sim. E é isso que a gente quer, realmente, que o Estado dê uma resposta. Agora, eu quero falar uma coisa, tá? Que é de extrema importância, tá? O governador Aldo, ele mandou o Interpa vir para resolver a questão fundiária daquela região, tá? Que fique bem claro aqui. A maior invasão, a maior invasão da região, do Alto Meru, tá? Chamo região paraíso, não. Eu não estou região paraíso, eu estou na comunidade Santa Helena. Mas a gente está nesse bloco, é. A maior invasão não foi dos fazendeiros que queriam tomar todinho aquela região, tá? Que o governador ouça essa reportagem e tenha ciência. A maior invasão de propriedade rural em Garapemiri, naquela região, é na nossa propriedade, tá? Porque nós temos a prova do crime. Nenhum fazendeiro, eu falo e provo, nenhum fazendeiro, de onde quer que seja, veio para o Meru, esbandalhou a casa de um produtor rural, tá? Mas essa família lá, não. Ela esbandalhou a nossa casa, que era a sede, tá? Esbandalhou. Eu tenho a prova desse crime, né? Então eu queria pedir para o excelentíssimo senhor governador Erdo Babalha, inclusive ele me deu garantia, que seria resolvido o problema fundiário dessa propriedade, e não foi. E não foi resolvido. Que o Interpa dê uma resposta, de caráter emergencial. De caráter emergencial, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Como eu vou reiterar aqui, eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou advogado, tá? Eu não sou funcionário público, nem municipal, nem estadual, nem federal, tá? Então eu tenho que viver do meu trabalho. E eu tenho capacidade técnica para produzir na minha propriedade. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL